O 1.50 está no ar e hoje trago-lhes mais novidades, não só para o canal, como também para o Kinder. Estou indo para a Médio Faro Street e vocês verão agora o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que está para acontecer, o que acontecerá, o que vai acontecer, o que está para acontecer... E aí, velho, bom? Eu estou vendo você. Caralho, cortou o cabe, ele ia as porra, hein? E aí, Carlinhos? Bom, mano? Bom, da hora. E aí, Tiagão? E aí, mano? É para você enfiar no cu esse cano? É, é para você. Caralho, vai fazer cócega? É. Os caras estão aí ou estão almoçando? Os caras estão almoçando. Foi, chegou alguma coisa? Saca fora aí, Carlinhos. Mete em marcha nessa caixa aí, Carlinhos. Eita, porra. Você é louco. Mano, eu passei o ferrado inteiro ansioso para esse bagulho chegar. Achei que ia chegar ontem. Aí, que beleza. Não, não tem uma maldade então. Só os copinhos para a balada. E aí, show, mano. Você é louco. Caralho, canetinha. Canetinhas, porra, ó. Caralho, show. Ó, o Chico mandou muito, hein, mano. Segura aí. Chico, caprichou, mano. Segura aí para nós, por favor. Caralho, quantas caixas vem, mano? Uma caixa. Só adesivo. Toma no cu, velho. Se eu adesivar o carro, caralho. Cara, ele ia adesivar o carro dele, velho. É, se eu adesivo o carro dele, velho. É, se eu adesivo o carro, velho. Tem injeção, tem... Não sabe o que que é? O Robinho não te falou, não? Não. Hum. Tirar essa porra aqui. Ah, é o selinho. O selinho. Ai. Ali é lacrado mesmo. Tradíssimo. Chicote. Não. Não, não tem mais, não. Não, não tem mais, não. Não viu, caralho. Cabinho USB. O que que é isso aqui? É o... É o... Pra você ligar no celular. Grava aí, ô, Robo, por favor. Tem coragem. Aí, ó. Pra ligar no celular. Tá gravando, já. Aí, aqui tem o cabo USB pra meter no notebook e o Robinho fazer aquele acerto marotíssimo. Chicote. Aí, a outra caixa. É isso aqui. A cara de felicidade da pessoa. Essa é a... Aqui, ó. Arrancar aquele carburador eletrônico que tá lá. Chaveirinho. Chaveirinho. Isso aí é louco, mano. Mas eu acho que o principal é isso aqui, ó. O que que é isso aí? Dash. Ah, cê é louco, véi. Dash Pro nessa porra. Maior que a TV do meu quarto. Cê é louco. Nossa, cê é louco, mano. Que foda. Caralho, que da hora, mano. Tá na hora, né, mano. Quer colocar no casinho? Vou. Eita. Mandar pro Ju já. Cê é louco, véi. Que ansiedade da porra. Ó, vem até uma desinilha resinada aqui, ó. Vai, ó. Esse cara é embaçadíssimo, cara. Tá na hora, pô. Bom, galera. Tá aqui a caixa. Não consegui ficar muito tempo lá na Made, né. Tô no meio de um dia um pouco corrido. Tô levando isso aqui pra casa. E eu vou terminar o vídeo mais tarde pra vocês mostrando um pouco do que de fato é a NG Pro. E o que que eu pensei pra ela. E vou tentar fazer um esqueminha de ligar a telinha mesmo fora do carro. Ligar o positivo, o negativo ali numa fontezinha 12 volts. E ver se consigo mostrar pra vocês como que funciona de fato a tela da NG Pro. Já nessa versão atualizada que é a 3.1.1. Então, demorou? Bom, galera. Muito bem. Tô aqui. Em quarto. De casa. É... NG Pro tá aqui a tela. Eu fiz um esqueminha aqui, mano. Com o Robinho. Ele foi me dando umas dicas. Peguei um carregador 12 volts que eu tinha aqui. Dou uma barra de LED. Liguei aqui, isolei e tal. Agora eu quero funcionar pra vocês verem. Como é que é. Bom, muito bem. Me posicionei aqui. Essa aqui é a Dash da NG Pro. Certo? Já liguei ela. Essa aqui já tá atualizada pra 3.1.1. Aqui temos bateria, pressão de óleo, temperatura, motor, pressão de combustível, TPS. Esse EGS, não sei o que que é. WB, acho que é a sonda, né? Temperatura do ar, map. Aqui temos o modo Burnout. Aqui a gente liga o carro. Vamos pras funções do menu. Aqui a gente mexe em Shift Light, Two-Step, Alerta, Sistema, Painel, Mapa. Aqui tem os mapas ativos, né? A gente pode deixar até 4 mapas ativos. Então vamos fuçar aqui no menu. Entramos no modo Shift Light. Aqui a gente tem o controle do Shift Light. Ah, o EGS aqui, ó. Aparecendo. Progressão dos LEDs. A gente escolhe se é de fora pra dentro ou da esquerda pra direita. Vamos testar aqui. Olha aí, muito louco. É... Primeira marcha, RPM inicial, cor inicial. Como é que funciona aqui? Brilha o máximo. Vou motorar no... Sei lá, 20, 22. Ó, brilha muito mais. Aí aqui a gente escolhe, né? Se a cor inicial é o vermelho ou é o azul. Eu vou deixar o... A cor final como vermelho. E a cor inicial como verde. Então fica assim. Show. Ok. Beleza. Vamos lá. Shift Light é isso, né? Beleza. Voltamos. Agora vamos pro Burnout Two-Step. Aqui é RPM desativação, modo Burnout. Não sei o que é isso. Robinho vai explicar pra vocês. Alertas. LED 1, pressão baixa de combustível. LED 2, pressão baixa de combustível. Aqui vem padrão. E os LEDs os quais ele se refere são esses LEDs aqui, ó. Então vamos supor que o LED 1... Eu quero que seja... Sei lá. Excesso de temperatura do motor. Vai apitar aqui. Assim como os outros. Beleza. Show. Vamos lá. Sistema. Calibrar touch, desabilidar touch, voltar ao padrão de fábrica, comunicação, modo de tela dia e noite. Aqui ele tira um pouco do brilho. Brilho do dia a gente consegue aumentar. Vamos deixar em 100%. Brilho da noite a gente consegue também aumentar ou diminuir. Vamos deixar em 50%. Só pra dizer que eu mexi em alguma coisa. Aí ali a gente muda as linguagens, né. Painel. Aqui a gente tem essas cores de painel. Que é aquele fundo inicial que vocês viram. Tem cinza, vermelho. Eu vou deixar vermelhinho porque eu acho... Show. Vamos voltar lá pra ele. Pra ver como é que ficou. Aí, ó. Vermelhão. Da hora. Bora pro menu de novo. Mapas. Aqui já é a parte que... Eu não sei como é que funciona. Mapas. Finalizar. Voltando. Bom, não tá entrando em mapas. Não sei porquê. Enfim. Basicamente a NG Pro é isso aqui. A Dash, né. Funciona dessa forma. Eu particularmente vou remover o mostrador, né. O cluster que falam. O painel de instrumentos. Eu vou manter o painel, mas vou deixar o painel de instrumentos no lugar. E vou colocar isso aqui com uma moldurinha bonitinha e tudo mais. Basicamente é isso aí. Pss. 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 Olha aqui. Desce. Desce aí. Desce. Vamos. Vamos. Bom, galera. Isso aqui. Colei de volta aqui a... A película. Esse aqui é o cabinho de força. Que vai com o sinal e tudo mais. Isso aqui é a moldurinha que vem na caixa. Essa aqui é a saquinha que vem ela. Bom, vamos lá. Vem com esse adesivo resinado. Da Dash. Dash Pro. E vem com esse outro cabo aqui. Que é o USB, né. Não sei ao exato pra serve. Vem com... Sei lá. Um monte de preguinho. Preguinho. Porra. Aí... A S4000 vem com esse key strap aqui, né. Que é o... Nada mais, nada menos que o chaveiro de cordão. Vem com esse pendrive. Da própria Ingepro. Aqui, ó. Que vem com manual e tudo mais. E aqui está a injeção. O módulo. De fato. S4000. Show de bola. E vem também com esse adesivo resinado aqui. A S4000 by Ingepro. Branquinho. Fechar aqui. E... Aqui vem o chicote. O chicote este aqui é composto por muita coisa. Tem aqui o cabo de leitura pro notebook, né. Da Dash. Acredito... Da injeção. Acredito eu. Esse cabo aqui, galera. É pra própria injeção. É... A gente coloca essa saída USB na injeção. E isso aqui a gente liga num telefone. Então... Pra quem não tem uma Dash. Pra quem não pretende adquirir uma Dash. Mas ainda assim quer ler algumas informações ali. Dá pra colocar o celular no painel. Ou em qualquer outro lugar. Com esse cabinho aqui. Que vem todas as leituras. E aqui... Os dois chicotes gigantes. Que vão pro Junior. Da Winner. Muito em breve. Bom, basicamente é isso aí, galera. Bom, mas galera. Agora é só esperar... Liberar uma vaga lá no Juninho, né. Da Winner. Pra gente poder levar o carro pra lá. Fazer todas essas... Modificações na injeção. Fazer a instalação, né. De lá vai pro Robinho. Só que antes da instalação. Eu quero acertar... A FT. A FuelTech. Que tá no Kinder. Atualmente o Robinho vai fazer esse acerto ainda. Essa semana. Só esperando tirar da funeca. Pra gente poder fazer o acerto. No mais é isso aí, cara. Então... Fiquem ligados aí. Pro vídeo do acerto. Da FuelTech. Que vai sair na semana que vem. Espero que vocês estejam curtindo. Este conteúdo. Recente. Tudo mais do Kinder. Acho que vai trazer bastante coisa legal pra nós. Já trouxe, né. A gente vai pra uma parceira OneFift agora. E é isso aí. Tocar o pau agora. Fechou? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho aí. Pra liberar as notificações pra vocês. Se vocês têm alguma dúvida sobre a NG Pro. Alguma curiosidade. Deixem aí nos comentários. Que é nóis. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. OneFift é nóis.